A paz do Senhor, inscritos do canal Maná do Céu, boa noite a cada um dos irmãos e das irmãs, e nesta madrugada está aqui para receber uma oração e hoje nós estaremos aqui orando, lendo aqui este Salmo, Salmos 40 e no final orando em prol da tua vida. Você não pode dormir sem antes ouvir este Salmo poderoso e também receber esta oração. Antes de começarmos, eu quero pedir para que você deixe o seu like deste vídeo e se ainda não ativou o sininho das notificações deste canal, ative, para que você possa ser lembrado, notificado todas as vezes que sair conteúdo novo aqui no nosso canal, o canal Maná do Céu. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que essas pessoas possam também receber esta oração e este Salmo poderoso, como assim você está sendo abençoado, que Deus possa abençoar a cada um também que está acompanhando este canal. Salmos 40. Então vamos dar início aqui a esta oração poderosa. Este Salmo 40 vai dizer assim, O título do Salmo, Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre de todos os males. O Salmo vai iniciar assim, Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés por sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes. Os meus ouvidos abristes. Holocausto, a expiação, pelo pecado não reclamastes. Então disse, Eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade. Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua beniguidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor. As tuas misericórdias guardem-me continuamente a tua beniguidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem. Ah, ah. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Querido Senhor, poderoso Deus, estamos diante deste salmo tão poderoso, Salmos 40. Pai, que o Senhor possa alcançar a vida desta pessoa que atentamente ouviu este salmo e recebeu algo da parte do Senhor através desta palavra. Visita esta pessoa, Senhor, e tudo aquilo que ela necessita, tudo aquilo que ela busca, tudo aquilo que ela tem almejado, que o Senhor possa alcançar e de uma maneira especial venha abençoar a vida dela. Aonde pisar a planta dos pés, aonde tocar com as mãos, que possa ser próspero e ter uma vida abençoada através das bênçãos sendo derramadas dos céus sobre esta casa, sobre esta vida, sobre este lado. Que o Senhor possa abençoar esta pessoa de uma maneira extraordinária, para que teu nome venha a ser glorificado. Senhor, nós pedimos agora para que o Senhor visite a casa desta pessoa, visite o coração dela neste momento. E tudo aquilo que não provém de ti, Pai, que o Senhor possa tirar todo desconforto, toda opressão, toda angústia, toda tristeza, cai por terra e que este Salmos 40 possa, Pai, penetrar a alma desta pessoa através desta palavra e nós entendermos que quando esperamos com paciência, no tempo certo, na hora certa, a providência do Senhor chega sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Vá dormir entendendo que a sua bênção você alcançou hoje através deste Salmo. Deus abençoe a sua vida. Quero te pedir algo importantíssimo. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque assim como você foi alcançado e abençoado através desta oração, muitas pessoas também precisam ouvir esta oração. Deus abençoe. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto